Boa noite, está no ar mais um programa, Oração da Meia Noite. E o objetivo desse programa é abençoar a sua vida. E aqui estou, em um espírito de fé, para lhe abençoar em nome do Senhor Jesus. E desde já, prepare o seu copo com água. Eu vou abençoar a água que você vai tomar. E essa água, tenha certeza do momento que eu abençoar, não será mais uma água comum, mas sim o poder de Cristo, que vai transportar o poder de Cristo para dentro de você. E você sentirá o poder dele em sua vida. Curando o que sofre com algum tipo de enfermidade, sarando todo e qualquer problema, de estômago seja qual for, você será curado, sarado, em nome do Senhor Jesus. Mas preste bem atenção, independente do que você está enfrentando, de dificuldade, você será abençoado. Eu vou orar por você. A palavra que eu vou ministrar para você, o que está escrito aqui em Tiago, você já pode preparar a sua Bíblia, em Tiago capítulo 5, vai ser uma mensagem breve. Eu quero orar por você, orar por você, interceder por você, na certeza que o poder do Senhor Jesus vai se manifestar em sua vida. Estou aqui para ajudar você. E você tem que ter a certeza que quando eu orar por você, se você sofre com enfermidade, você será curado, se você está oprimido, sobrecarregado, você será livre dessa opressão, desses sentimentos, desses pensamentos negativos. Se você sente um peso nos seus ombros, essa sobrecarga, isso tudo vai sair, vai embora. Se você sofre com insônia, você vai dormir em paz, ansiedade, crise de ansiedade, vão embora. Você vai se sentir bem. Após essa oração, você vai deitar, você vai dormir e você vai acordar 100% bem, com todo vigor, com todo ânimo, para cuidar da sua casa, para trabalhar, para fazer aquilo que for necessário, para que você prospere, para que você tenha uma vida digna, uma vida abençoada. Então, esse é o objetivo. Eu vou orar por você e o Senhor Jesus Cristo vai te abençoar. abrir portas para que você venha trabalhar, portas de emprego, abençoar a sua empresa, abençoar o seu casamento, abençoar e resgatar alguém da sua família, que está de repente no mundo do crime, nas drogas, que está sem rumo, sem direção. A oração que eu vou fazer por você vai acontecer milagres. mudança, transformação, restauração, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque, olha só, o que está escrito aqui em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Preste bem atenção. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Eu sou o quê? Justificado no sangue de Cristo. Você que já entregou sua vida a Jesus, você também é justificado, santificado pelo sangue dele, por aquilo que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Mas entenda, eu sou justificado no sangue de Cristo e recebi o quê? Autoridade espiritual para abençoar você. A minha oração, ela tem poder. Sou um pastor, dispenseiro das bênçãos do Senhor. Olha só o que disse o Senhor Jesus para os primeiros pastores, os doze pastores que Ele levantou. Isso que eu vou citar agora está escrito em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Jesus disse assim, E todas as orações que são feitas pelos pastores da Iéxotacê, tanto nos templos pessoalmente, como através das gravações da web tv, web rádio, sempre foi e sempre será de graça. Assim como disse o Senhor Jesus, que aquilo que recebemos, o dom que o pastor recebeu de graça, Ele também vai passar o quê? De graça. Então, eu vou orar por você, e se você está enfermo, você vai ser curado agora. Eu vou orar por você, se existe algum demônio maldito agindo em alguma área da sua vida, esse demônio maldito vai ter que sair. E Ele sabe muito bem do poder e autoridade que o Senhor Jesus deu aos seus pastores. E aqui estou, na fé, na certeza, com o poder de Cristo, com a unção e autoridade que Ele colocou na Iéxotacê, através do pastor Marcelo. O pastor Marcelo, o homem de Deus, que recebeu esse poder, especialmente de Cristo. E do pastor Marcelo, os demais pastores também receberam, através da oração de posição de mão que recebemos, e de palavras do nosso pastor, para abençoar. Então, quero que você tenha a certeza, a consciência, que você vai ser abençoado. Que do momento que eu abençoar a água, essa água aqui, a água que você está aí, que você colocou aí no seu copo, que você colocou aí na sua garrafa, em o nome do Senhor Jesus, quando eu abençoar, a água não será mais uma água comum. Ela vai ter um poder para dar a você a saúde física, a saúde espiritual. Você vai sentir algo maravilhoso e extraordinário. Ó, quando o pastor abre a boca e fala o que vai acontecer, muitos não têm a noção do poder extraordinário, da força, do poder que isso tem no universo espiritual de cada pessoa. Então, quando eu chego e digo, eu vou orar por você que está enfermo, e você vai ser curado agora, se existe algo espiritual, esse mal sabe. e uma energia, um poder é liberado até você. E quando você recebe, o mal não resiste, ele não vai permanecer, ele vai sair. E quando eu chego e digo, você que está oprimido, você que sofre com pesadelos, com sonhos estranhos, com animais perseguindo você, como por exemplo, cobra, sapo, touro, cachorro, você que sonha com casa velha, água suja, você que normalmente está caindo de um grande abismo, em sonhos, você que vê vultos ou vivoses, você que vive oprimido, sobrecarregado, você que sofre com crise e ansiedade, quando o pastor chega e diz, eu vou orar, e o Senhor Jesus vai curar você, você tem que entender que isso tem um poder extraordinário. é o que está escrito aqui. A oração, olha só, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Então entenda, a oração, ela tem o quê? O efeito. Ela tem o poder, ela tem uma energia, que vai até aquela pessoa que está sendo apresentada. Então, independente de onde você está, se você está aqui no nosso estado, em Alagoas, em alguma das nossas cidades, ou se você está em outro estado, não importa, para o poder do Senhor Jesus se manifestar, não existe barreira e nem fronteiras. Quantas e quantas pessoas recebem oração por telefone e pessoas que estão a quilômetros e a quilômetros de distância e o poder de Cristo se manifesta. Por exemplo, eu lembro de um caso que aconteceu lá no Alto Sertão, Piau, distrito de Piranhas, onde uma mãe ligou para mim desesperada, que a filha estava desacordada e essa jovem, ela sofre sim com ataques espirituais. E o que estava acontecendo? A moça estava desmaiada, estava como morta, estava sem sentidos. Aonde? A mãe desesperada ligou, aí eu fiz uma oração por telefone e ela disse, pastor, ela continua. Aí eu fiz mais uma oração e ali veio aquela inspiração na minha mente. demônios malditos, vocês que estão aprisionando o espírito dessa jovem no mundo espiritual, agora, liberem o espírito dela. Em o nome do Senhor Jesus, saia. Quando eu disse, libere o espírito dela, saia em nome de Jesus, aí eu ouvi, quando ela fez, vamos lá, o fôlego dela de vida voltou. e ali ela já falou. Para você ter a ideia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando oramos, liberamos um poder, um poder que já está naturalmente no pastor que Jesus deu, autoridade, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Então, quando o pastor abre a boca, o pastor que é justificado no sangue de Cristo, recebeu a autoridade de Cristo, tenha unção e poder, ele vai orar. E o demônio vai embora. Aí a pessoa é curada, aí a pessoa vai prosperar, a porta de emprego será aberta, o atraso, a maldição, a amarração cai por terra, as vendas melhoram, o casamento vai melhorar, essa pessoa vai passar até o quê? Paz de Espírito, tudo se faz novo. Eu vou fazer agora oração por você. E o poder do meu Senhor Jesus Cristo vai se manifestar agora na sua vida, na sua casa, aonde você estiver. Aonde você está ouvindo, vendo, você será agora abençoado. Tenha essa certeza em nome do Senhor Jesus. Então agora, feche agora os seus olhos, mas abra o seu coração. Segure o seu copo com água, ou você pode deixar o seu copo com água aí em algum lugar, onde ele estiver, eu vou abençoar. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo essas vidas. na certeza, na confiança, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então agora, o efeito que vai ter na vida dessas pessoas é aquilo que elas estão precisando. É aquilo que elas estão necessitando. A porta se abre, o milagre acontece, a cura acontece, a manifestação de poder do Senhor se manifesta nestas vidas e nessas casas agora. É no nome do Senhor Jesus. E a água, eu abençoo. Essa água agora tem o poder de Cristo para curar, para assalar, para libertar. A água está abençoada em nome de Jesus. E agora, eu libero poder e bênçãos para essas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu determino agora. O enfermo vai ser curado agora. Sai deste corpo agora a enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora a opressão, o mal que está causando a insônia, o medo, o pânico, a tristeza, a angústia, o mal que está agindo no casamento. O mal que está fazendo essa pessoa ver e ouvir coisas que não existem. O mal que está pervertendo os sentidos dessa pessoa. A sua audição, sua visão, o seu olfato, o seu paladar. O mal que está sobrecarregando essas vidas, essas casas, toda amarração, o espírito de inveja, o mal desejo ou feitiçaria. Sai agora. Porque Jesus disse aos pastores, expusai os demônios. Então o mal que está agindo nesta vida, nesta casa, sai agora. Todo atraso, amarração, maldição e esta casa agora é iluminada. A partir dessa oração, essa pessoa vai se levantar desse leito de dor. A partir desta oração, ela vai prosperar. A partir dessa oração, tudo se fará novo. a paz vai redar, o vazio será preenchido, a paz de espírito se apoderar desta pessoa. E todo o mal sai agora. Desta casa, desta família, em um nome do Senhor Jesus, saia. Respire agora, o mais profundo que você puder. Diga graças ao Senhor Jesus e tome agora da água. Graças ao Senhor Jesus, pode abrir os seus olhos, você está abençoado. Lembre-se, oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma oração que você recebeu agora. Mas olha só, procura a igreja. eu tenho certeza que você já sentiu algo muito bom, você já sentiu a presença e o poder de Cristo. E melhor ainda é você ir à igreja receber uma oração pessoalmente do pastor de posição de mãos, conversar com o pastor. Às vezes a pessoa só quer o que? Desabafar. Você não tem ninguém para desabafar, você não tem ninguém para ouvir você. Vá à igreja, procura o pastor. e de repente realmente você precisa de uma oração, não só uma oração, uma orientação. Então procure um dos nossos templos aqui na nossa cidade de Arapiraca. Alguns endereços principais aqui na nossa sede que fica na rua Benjamin Freire de Amorim 1128, vizinho aqui da Casa de Força da Equatorial. Temos também lá na rua André Leão, templo da Iaxatacê no bairro Brasília. no comecinho agora da São Francisco, acho que ali é Ouro Preto, que antigamente era na Dom Jonas, agora é no Ouro Preto, no comecinho da rua ali da São Francisco. Mais um templo da Iaxatacê, Canafístula, no Baixão temos também, na Baixa Grande, Alto do Cruzeiro, Caiputus, Planalto, Aparecida, no conjunto Aparecida, a gente, mais um pouquinho no Serrote, temos também lá no Capim, no Canaã, templos da Iaxatacê e muitos outros lugares do Santo Esmeralda, em breve, no Armão de Mello, estamos trabalhando. Então, sempre vai ter uma igreja, um lugar para que você encontre um refúgio. Temos também aqui no Bom Sucesso, então, várias igrejas, vários templos para socorrer você, ajudar você. em outras cidades, é só você procurar uma igreja santa de Jesus Cristo, simplificando uma e esta, para se procurar para os nossos pastores e tenha certeza, sua vida vai mudar. Até a próxima, em Cristo Jesus. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti